Mas, ô Ana, assim, hoje então, você, a sua principal atuação são as lives no TikTok. É. Mas você viralizou com um vídeo. Viralizei. Que era o vídeo com a sua mãe lá do Challenge, né? Foi, do Challenge. Conta um pouquinho pra galera. Na verdade, foi assim, era no dia do meu aniversário, minha mãe tava em casa, e eu tinha visto um vídeo de um menino que ele canta desafinado, perto da mãe dele, que é cantora. Falei, cara, eu vou fazer isso com a minha mãe, né? E é difícil pra caramba desafinar, né? Pra você, pra mim, quer fazer uma pós como é fácil? Não, mas é difícil, você tem que pensar pra você não cantar no tom. Sim, concordo, concordo. E aí, beleza, eu falei, cara, eu vou fazer. Aí eu comecei, deixei gravando, falei, mãe, eu vou gravar um vídeo de TikTok, você só não faz barulho pra mim, por favor, porque é pra não atrapalhar aqui. Aí comecei, me perdi pelo caminho. Ah, Ana, o que é isso? Ela falando no fundo, cara, o que é isso, menina? Você não vai gravar isso, né? Você não vai postar isso, eu não vou deixar. Ela ficou, assim, muito brava. É uma cantora também, né? Cantora, minha mãe é cantora também, mais de 20 anos. Meu avô era trompetista, então era família de músicos, né? Rapaz, isso é bom, depois você conta essa história de família de músicos, é legal. É, família de músicos. Mas aí foi desafinando, sua mãe ficou... Não, fui desafinando, minha mãe ficou peda-vida. Aí eu falei, ah, é? Então, como é que é que faz, então? Aí eu virei a câmera pra ela fazer. E ela cantou da forma certa, no tom. Aí, pronto. A galera, caramba, sua mãe canta, que legal, parece sua irmã. Não, aí... E foi muito rápido, deu um milhão em menos de 24 horas. Pô, louco. Foi. Foi bem louco. Foguete do Temma Charreira. Com 2,7 milhões. É, olha que você dá a partir. Tá com 2,7 milhões. E os cem dores... E tá um absurdo, tá com mais de 400 mil curtidas. 2.543 comentários. É um vídeo bem, bem compartilhado em WhatsApp também. 2 milhões, assim. Ficou bem legal, cara. Eu nem acreditei, assim. Foi um vídeo que a gente fez... Eu fiz, assim, bem... Só pra ver a reação dela mesmo, sabe? Porque eu tinha visto um outro vídeo e falei, vou fazer também. E deu super certo, assim. E o legal do TikTok é isso. Quando você menos espera, pum. É verdade, né? Porque a gente fica tentando viralizar o tempo todo, aí não consegue, né, cara? Às vezes, pô, é aquilo que tá... Mais natural, sabe? Mais natural, é. O que viraliza no TikTok é o natural. Aquela coisa muito engessada. Aquele vídeo todo produzido. Com microfone, não sei o quê, não sei o quê lá, aquilo lá. Não vai. A galera passa. Você tá no quintal da sua casa ali, cantando sem microfone, sem nada, aquilo lá bomba. A galera gosta do simples no TikTok, sabe? Enquanto na rede social vizinha, no Instagram, a gente vive de aparências. É, lá é o contrário. É o contrário. Lá, se você não postar. Cara, eu preciso comentar isso. Eu assisti um podcast hoje, hoje. Com aquele cara que tem um podcast de ciências no Flow. Eu esqueci o nome dele. Eu sei qual que é que você tá falando. Sabe quem é? O cara que fala de... Astronomia, né? De astronomia. Cara, sensacional. Eu esqueci o nome dele. Me perdoa. Ele não vai ver isso aqui mesmo, mas tudo bem. Me perdoa. Quem sabe ele vê? Claro. Cara, ele tava falando... Ele tava junto com o Monark, inclusive. Monark, aham. Aí, eles estavam falando sobre o Twitter. Ah, porque o Twitter... Tá, 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 papapá. Que o Twitter é um negócio... Mas parece que o Elon Musk vai comprar o Twitter. Comprou. 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 E vai abrir o código, enfim, pra todo mundo saber como funciona o algoritmo, participação. Aí, num determinado momento, ele falou assim... Ah, não. Eu prefiro muito mais o Twitter. Porque o Instagram é pra gente bonita. A gente que é mais feinho, da parte da astronomia, a gente faz tudo pro Twitter. Porque tem os cientistas... Eu tava falando que os cientistas da NASA vão construindo nave e vão mostrando o que que eles estão fazendo. Que o Elon Musk conversa com o funcionário dele pelo Twitter e você fica acompanhando os caras a trabalhar. E ele falou assim... Não. Feinho assim, que nem a gente, como eu, fica aqui no Twitter. O Instagram deixa pros bonitos. São os perfis diferentes. São os perfis diferentes. Que maluco, né? Mais uma... Segunda pessoa que fala assim... É o perfil da aparência, do maquiado. Mas eu lembro quando o Lerão, em 2900, em série Guaraná com Rolha, me apresentou o Instagram. Instagram. Era só pra quem tinha iPhone e só podia postar fotos legais. Fotos legais. Podia ser uma foto... Mas ainda é isso. Quando você olha o feed do cara assim... Mas ele nasceu com isso, né? É porque o demorou pra sair pro... Android. Então, mas o maluco pessoal falava pra mim assim... Ah, porque o pessoal no Instagram quer ver sua vida pessoal. Você fica fazendo coisinha formal, não quer ver. Aí você coloca sua vida pessoal. Mas a vida pessoal é você despentear. Despenteado, não tem o cabelo. Você com o boné torto, se acordando de manhã brigando com a sua filha. E quando você olha na real, na real... É, a mulher já acorda de manhã maquiada. Os filhos estão todos bonitinhos. É a vida de bastidor, mas é um bastidor produzido, amigo. Não é um bastidor qualquer. Vou abrir um parênteses aqui. Eu lembro o nome da influencer, porque minha mulher conhece ela. Ela estava descendo em vira-copos. E a mulher estava lá com uma roupa xaxelenta. Pistola, brava, porque a mala dela não tinha chegado na esteira. E não sei o que tem. Aí a mulher falou, essa aí é fulana de tal. Eu falei, essa aí é Instagram? Ela é famosona? Não é. Não é ela. Essa raça chinela aí? Raça chinela. E não era Havaiana, porque Havaiana é bom. Não patrocina, mas é bom. Aí, beleza. Aí, o cara, não acredito. Eu falei, ela é famosa, foi muito famosa. Aí, beleza. Aí, eu cheguei, nós entramos no carro. Eu, pum, pum, entrei no perfil dela. Ela estava postando um conteúdo, como se fosse naquele momento. Chegando em São Paulo, outro lugar de jato que ela fez, produziu e tudo mais. Cara, não está acontecendo isso aqui. Isso aqui é uma novela que ela está mostrando. Isso é muito louco. Eu estava passando os stories dela. Não tinha nada a ver com o que estava rolando de verdade. O contexto, né? Mas faz sentido, não faz? Sim. Então, mas faz sentido. Mas quando você acompanha, você tem a ilusão. A ilusão. De que aquilo é o real. É aquele momento. Não é. Não é. Mas aí que está o que ela está dizendo. Mas a rede social não é isso, gente. Não, mas o que ela está dizendo é o contrário. Que o TikTok está acabando com isso. Acabou. Que é a ilusão, velho. Acabou, na verdade, já com isso. É. Lá, você pode ver que assim, não tem essa coisa de feed organizado, que a foto tem que ter a cor que combina com a outra cor. Não tem isso. Lá você posta o vídeo que você quiser, a hora que você quiser. Até não tem essa de capa, colocar capa no vídeo. É. Entendeu? Você pega um trecho ali e faz a... Pega um trecho e põe ali. Não tem esse negócio. Agora no Instagram, não. E é um negócio que acaba com a nossa mente. Porque você fica tentando números, números, números. Ai, hoje eu estou com mil visualizações só no Stories. O que está acontecendo? Eu preciso postar alguma coisa. Você fica aquela neura louca. Mano, eu não tenho isso. Eu acho que vocês estão falando, eu estou pensando assim, nossa, onde eu estava esse período? Você teve essa conversa com o Gusta, lembra? Sim. Você viu que ele falou assim, que muita gente, o Gusta Stockler, youtuber e tal, né? Ele gravou um clipe com a gente. Legal. Ele é super fã da banda e a gente hoje é super fã da banda. É, nós somos fãs. Maravilhoso. É, mas ele era fã, ele falava que ele era fã da banda, era garoto, ouvia tudo. E ele contando para mim e para o Leirão, quando a gente foi na gravação, ele falando, cara, tem gente hoje que vive escrava disso, do número. Escrava disso. Dessa parada toda da aparência do Instagram, né? E é complicado. Não, e olha que louco. O Instagram é uma rede social que... Envolveu muita neurose. É. É uma rede social de aparência, só que ela te obriga, ela não te paga nada. Então, ela te obriga a ter números, você produzir conteúdo todos os dias para ter números, para aí assim você mandar o seu media kit com esses números para uma empresa, para aí você fechar uma publi e essa empresa te pagar através desses números. Então, assim, é um caminho muito longo até você conseguir chegar na grana, entende? Que nem é o Instagram que está te pagando. Você está dando muito mais dinheiro para o Instagram produzindo conteúdo do que recebendo de volta. Mas no TikTok também não é o TikTok que te dá, são os patrocinadores. Então, são os patrocinadores, mas só que eu tenho uma agência. Então, se eu bato as minhas metas, eu recebo pelo TikTok. Além dos presentes. É um incentivo. Então, você tem uma parceria com o TikTok. É, com a agência, tem uma agência do TikTok. A agência é uma parceria com o TikTok. Isso, exatamente. E ela paga um incentivo para a gente. Então, vamos ver se o TikTok entra em contato com algumas agências que escolhem pessoas que elas acham que têm um potencial bacana. Traz essa para você. Provavelmente, ela deve ficar com X% de agência. Aí você ganha um... Mas o Instagram chegou a fazer isso. Mas os presentes são todos nossos. É isso que eu ia te perguntar. Aí a agência não pega. A gente só paga um incentivo. A gente não paga nada para a agência. Não, ela paga aquilo que ela arrecadou com a empresa. É, claro, exatamente. Tchau, tchau.